Em 1888, Friedrich Nietzsche escreve a sua penúltima obra, Crepúsculo dos Ídolos. A frase é a seguinte, sem música a vida seria um erro. Eu começo o programa de hoje com essa frase, porque nós falaremos sobre música, sobre arte, sobre cultura. E além do mais, é porque eu concordo com Nietzsche. Sem música não dá pra viver, né gente? E a gente vai conversar hoje com Márcio Landi Cabral, mais conhecido como Marciante. Ele tá aqui do meu lado, ele veio contar um pouco da trajetória dele, dos planos que ele tem pro futuro. Vai falar um pouquinho com a gente, falar sobre cultura, sobre arte, sobre música. Vamos lá, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Ana. Fiquei muito feliz com o convite. E queria desde já mandar um beijo a todos que estão assistindo. E é um prazer muito grande estar aqui no seu programa. É uma honra ter você aqui. Fiquei muito feliz, porque além de muito talentoso, você é um querido. Então, nada mais justo do que a gente apresentar pras pessoas que nos acompanham esse talento, essa doçura de menino. E ele vai falar um pouquinho pra gente de como a tua história começou, como essa ligação com a música iniciou. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, minha ligação com a música se deu desde muito pequenininho. Eu tinha uns 5 anos de idade. E eu lembro que eu ia na casa da minha tia e tinha um violão lá no quarto dela. E eu sempre gostava de colocar o violão em cima da cama e ficar tocando o violão. E o mais engraçado, né, que eu tava até comentando com um amigo meu, eu já tava compondo ali. Porque, como eu não sabia apertar as casas do violão, né, tinha um dedinho muito sensível ainda, ficava tocando as cordas soltas e criando, né, uma melodia ali já. E é engraçado, porque esse foi o início e também me trouxe a noção do que eu vim fazer no planeta, assim, sabe? Do lance de compositor mesmo, assim. Que legal. Então, além de você tocar, e eu creio que autodidata, né, depois eu acredito que você tenha se especializado, estudado muito, mas já tava em você isso, esse dom, né, de compor, de tocar, de cantar também. É, de cantar também. Minha tia, né, a dona desse violão, que é a Lady, aqui de Avaré, a Lady Land, ela me ensinou os primeiros acordes, né, ela foi fazer uma reunião com os sobrinhos dela e começou a ensinar os acordes de músicas de criança. E foi muito interessante, porque eu dei sorte que eu fui o último. Então, eu fiquei só vendo ali a dificuldade dos meus primos ali. E eu falei, nossa, a hora que eu pegar ali, eu acho que eu vou conseguir. E deu certo, porque acabou me motivando, porque eu me dei bem, né, e isso me motivou a continuar, e a família também impulsiona, né, tipo, ah, que legal, olha só, né, e então, daí eu continuei, mas já gostava, né, já tinha, era chegar na casa da minha tia, já pegava o violão, então, assim, já era um contato muito íntimo, assim, eu lembro do cheiro do violão, desde sempre, assim. Tem uma memória afetiva aqui, que se lembra. Memória afetiva. Então, assim, a trajetória foi assim, lógico, né, eu tive muita sorte, assim, também, acho que é predestinação divina, acredito nisso, família por parte de mãe, tinha a minha tia, né, com violão, trabalhava com música na rádio, e por parte de pai, eu tinha um tio que veio do rock'n'roll, me apresentou Queen, que foi a primeira banda que eu conheci, assim, e que me engoliu, eu era muito novinho e fiquei, assim, apaixonado pelo Fred Mercury. Quantos anos você tinha na época, você lembra? Tinha cinco, eu tinha quatro, cinco anos, eu lembro que no prézinho, que eu tinha cinco anos no prézinho, eu lembro que falaram pra ir lá na frente e cantar uma música, eu lembro que eu comecei a cantar uma música do Queen lá, eu tenho essa lembrança, sabe? Uau, que legal. E quantos anos você tem agora? Trinta e dois. Trinta e dois. Então, já tem uns aninhos de estrada aí com música, e muita coisa boa por vir, né, que eu sei, que você vai contar pra gente aqui. Sim. Que bom. Tô bem feliz nessa nova fase. Sempre nova fase, acho que a vida é arte de se reinventar mesmo, e é isso, acho que a música a gente... Eu nasci com esse dom, digamos assim, eu acredito, sim, em dom, porque acho que é a facilidade de você se desenvolver a partir de uma paixão que você tem com aquilo. Então, acho que isso é o dom, acho que todo mundo tem o seu, né, e já faz, então, bastante tempo, né, que eu tô envolvido nisso, desde quando eu me lembro por gente, e como você mesmo citou, eu tive o apoio do meu pai depois, que ele me incentivou a estudar música mesmo e me aprofundar, né, então é um caminho, assim, que desde quando eu comecei eu não parei mais. Isso é muito importante, quando a família te ajuda, te incentiva, te motiva, né, porque, sem dúvida, a família é a nossa base estrutural, e quando a gente tem esse apoio, as coisas ficam mais fáceis. Eu digo, ficam mais fáceis porque os desafios para quem está nesse ramo são muitos. Isso a gente também tem que falar aqui, né, você certamente sabe disso, como muitos artistas, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, no país, né, onde eu sinto que há uma intimidação, quase que uma tentativa de apagamento da cultura, da arte, da própria música, e a música é, sim, um meio de expressão, um meio de... a gente tem a atitude de falar o que pensa, de demonstração, não é? Sim. Dos nossos afetos, dos nossos sonhos. Exato. Sem arte, eu penso que a vida não vale a pena, não é? É o que nos ajuda a viver nesse mundão aqui. Com certeza, com certeza. E a tua tia, vamos falar dela um pouquinho aqui, que te incentivou, que foi através dela que você pegou pela primeira vez o violão e tal, a gente tem que agradecer ela só, né, porque eu que acompanho a trajetória dele, que gosto do som dele, obrigada, tia, por você ter ajudado esse menino e ter dado esse presente para nós. Muito bom. E fala um pouquinho para a gente sobre a tua experiência, você está tocando hoje, você está tocando nos bares, não está, só está focado no estúdio para o seu novo projeto, que você já andou comentando comigo, como está a tua vida hoje? Muito legal a sua pergunta. Estou tocando nos bares, eventualmente, surgem alguns convites e eu tenho um parceiro que eu adoro, que é o Caio, a Moedo, e a gente adora tocar junto nos bares, assim, e então sempre que aparece algum convite a gente fala, vamos, vamos. E inclusive esse final de semana a gente tocou juntos, e é sempre uma delícia estar com ele, né, uma vibe muito boa, assim, a gente se dá muito bem musicalmente também como pessoas, assim, mas o meu propósito hoje se dá mais no meu projeto novo, então estou mais dentro do estúdio, construindo e plantando toda uma semente agora para o que está por vir, assim, né, para o que está para vir, né, no mundo musical meu agora. É uma mudança de vida musical, assim, porque é uma nova maneira de se fazer música e de pensar música, então estou muito feliz, assim. Que bom, a gente também, a gente está curioso. Eu sei que você está passando por uma fase nova, como você disse, ressignificando na música, e agora o teu novo projeto cai mais para o lado da música eletrônica. E a música eletrônica, talvez, eu como leiga, estou aqui pensando que até os próprios músicos têm um pouco de receio com música eletrônica, mas também eu sei que a música eletrônica também tem técnica, a música eletrônica também exige muito conhecimento, enfim, fala um pouquinho disso e me fala como que você chegou nessa conclusão que você iria partir para isso agora. Eu quero fazer música eletrônica e, inclusive, depois que você me falar sobre isso, a gente vai escutar um trechinho seu aqui. Ah, legal. A música eletrônica, ela sempre teve presente na minha vida também, assim como o rock, né, a música eletrônica sempre teve presente, às vezes algum tio colocava para escutar, músicas da década de 80 que já traziam os elementos da música eletrônica, e eu sempre gostei muito da energia da música eletrônica, assim, do movimento, da energia, dos impactos que ela traz quando você está ouvindo ela, né, então foi algo sempre muito presente e, então, para mim, foi bem tranquila essa transição por já ter essa paixão e, realmente, existe, sim, bastante preconceito com a música eletrônica, né, de achar que a música eletrônica é só um... eles usam o termo batistaca, né, que fica... não é bem assim. A música eletrônica, como o nome diz, a gente utiliza de elementos, de instrumentos, né, mais eletrônicos, então é por isso que se dá esse nome, mas existem vários e vários subgêneros dentro da música eletrônica, assim como tem o rock, o sertanejo, o funk, o pagode, dentro da música eletrônica também existem os gêneros, então existem vários estilos, assim, de música eletrônica e dentro desse estilo que a gente está trabalhando agora me encontrei muito porque, como eu vim do universo de bandas, de compor músicas de um estilo mais convencional, eu precisava me adequar a algo que tinha a ver com esse processo que eu já vinha construindo, né, então a gente está fazendo um estilo agora que chama Melodic Tecno, o próprio nome já diz Melodic, né, do lance de melodias, então eu já estava muito habituado a criar melodias, gosto muito de fazer isso, e então a música eletrônica que eu estou fazendo hoje tem muito a ver com a música convencional e é o que você falou, existem muitas técnicas para se fazer, é igual contar uma história, assim, e você trabalha muito com a emoção, muito mesmo, assim, é incrível, assim, como que você tem que pensar em cada minúcia ali para trazer harmonioso, para ficar harmonioso, isso, para ficar harmonioso, é contar uma história, né, na música a gente sempre quer contar uma história, mas eu percebo que com a música eletrônica existe esse cuidado, parece que mais focado ainda, assim, porque o DJ, ele tem isso, né, demorou para eu entender isso, mas o DJ, tem uma entrevista que o Lulu Santos fez uma vez, que ele estava comentando da importância dos DJs na vida dele, que ele falava que o DJ era uma pessoa que ele entendeu que tinha que trocar energia o tempo todo com o público, diferente do músico que estava ali às vezes tocando e ele ficava dividindo a atenção com o instrumento e com o público, o DJ também, lógico, ele tem que cuidar ali do que ele está fazendo, mas ele tem um pouco mais de liberdade no momento para trocar energia com o público diretamente, e os bons DJs, eles têm esse poder mesmo, de estar ali animando uma festa e trocando energia com o público e percebendo, né, se a música está funcionando ou não na pista, para ele sempre proporcionar algo mais especial para o momento ali, né. Muito legal, muito bom. Vamos escutar um trechinho da música dele? Sous-titrage ST' 501 É demais, né, gente? Eu também me apaixono pela música que eu ouço sempre, do Marciante, e é um grande prazer estar com ele aqui, ele contando para a gente essa história toda. E no próximo bloco, a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Sobre a fã pop do ano passado. Porque esse menino aqui, junto com o parceiro dele, ele ganhou a fã pop do ano passado, de 2021. Ele vai contar um pouquinho para a gente dessa emoção, dele ter recebido esse prêmio. Vai falar para a gente também desse novo projeto. Então, você segura um pouquinho, que a gente já volta. Porque a gente vai continuar esse baixo papo com o Marciante. É já já! Música 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 Música